Falar muito disso daí, mas eu queria que você explicasse primeiro como é que você caiu, entre aspas, nessa profissão de empresário de futebol e como é que é pra você lidar com jogadores, como é que, eu queria que você contasse um pouco desse seu início. Como é que você entrou nessa parada aí do futebol, Will? Cara, boa noite. Primeiro, eu sempre fui apaixonado por futebol desde criança, né? Eu tenho até uma vaga lembrança assim, que o meu padrinho, eu sou baiano, né? Sou do interior da Bahia e sou torcedor do Vitória, né? Só que eu era um torcedor bem fanático mesmo, desde criança, né? E o Vitória na época tinha um baita time, tinha o Mário Sérgio que já faleceu no avião da Chapecoense, tinha o Osni, tinha, bom, enfim, tinha uma gama de jogadores aí que hoje em dia já não existe mais, né? Aliás, todos os times brasileiros, assim, dos times médios aos times grandes, tinham ótimos, excelentes jogadores, né? E em 2009 eu tava com o Romário numa casa noturna. Mas o que você fazia? O que você fazia antes? Eu tinha Lótus, eu era dono da Lótus, a balada, que era aqui no WTC. Ah, você gostou? Pô, eu gostava de uma balada até, eu acho que eu já devo ter ido na sua balada, né? Era dono de balada em 2009 e tava com o Romário, a história tá boa, hein? Vamos lá. Verdade. E aí a gente tava na noite aqui em São Paulo. Você e o Romário. Eu e o Romário. Tava a noite em São Paulo e tal, e aí ele me convidou pra ajudar ele com os jogadores lá na América do Rio, né? Eu tinha muito conhecimento, mas não trabalhava ainda no futebol, né? Aí, pô, me bateu assim, eu falei, cara, eu posso te ajudar da seguinte maneira, tem um campeonato na Bahia que chama Intermunicipal. O que é o Intermunicipal? É a seleção de cada interior. E é um campeonato muito forte e já saiu grandes jogadores. O Lee Edson, que era do Corinthians, saiu de lá com 23 anos, né? Quer dizer, hoje em dia é difícil acontecer isso. Mas acontecia, né? E aí eu trouxe, eu fui pra Bahia e tal, selecionei lá uns 12 atletas. Mas o Romário chegou pra você e falou, me ajuda. Foi, me ajuda. Mas você não trabalhava com futebol. Não, não trabalhava com futebol. Gostava muito, mas não trabalhava com futebol. Meu negócio era outro. Eu tinha uma concessionária aqui na Avenida Europa, de carro importado, e tinha a Lotus, que era balada, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui pra Bahia, fiquei lá uns 20 dias e trouxe 12 atletas do Intermunicipal que eu dei uma mapeada, né? Com o teu feeling mesmo? Não, com o meu feeling. Sem nada, assim, no cru mesmo, com o meu feeling. E aí, nós estávamos sentados, assim, perto do campo, e estava rolando lá o coletivo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, porra, cara, vou te falar uma parada. Eu falei, o que é? Rapaz, fala, Bahianinho, né? Que ele me chama. Pô, Bahianinho, vou te falar uma parada. Eu achei que você não entendia a porra nenhuma, cara. Eu achei que esses jogadores, eu saía a gastar dinheiro. Mas, pô, seus jogadores são os melhores que vieram aqui pro América. Tanto que, do time, dos 11 que eram titulares, oito atletas eram meus, né? E desses oito, nós fomos campeões invictos no Rio, né? Na segunda divisão do Rio. Fomos campeões invictos e, inclusive, no finalzinho da competição, ele tirou o Clóvis, que era o nosso treinador, e colocou o Bebeto. Bebeto que foi parceiro dele, né? Parceiro treinador, que até não deu certo, que era melhor ter deixado o Clóvis. Mas, enfim. Desses oito atletas, dois atletas se destacaram muito, que era o Paulinho, um atacante, que era de Cipó, lá do interior da Bahia, e o Luiz Antônio, que era, como era o nome da cidade, Santo Estevam, que fica perto de Feira de Santana. Luiz Antônio, um zagueiro, e o Paulinho, um atacante. O Fluminense do Rio veio pra contratar os dois, né? Aí o Romário falou pra mim, o Will, na hora que Vanderlei Luxemburgo bateu o olho no Paulinho, você tá milionário, cara. Porque o Paulinho jogava demais, jogava mesmo. Ele escondia a bola, cara. Ele era fenômeno. Aí eu falei, então, beleza, acertamos jogadores no Fluminense, e eles tinham que se apresentar na segunda-feira. Mas aí sumiram os dois. Eu falei, pô, e agora? Onde é que tá esses caras, né? Pô, fomos atrás, sumiram. O Fluminense já atrás pra assinar o contrato com os caras. Pra assinar o contrato na segunda-feira. Cara, os caras sumiram, velho. Porra, aí, polícia atrás. Pro Intermunicipal, pro Rio de Janeiro. É, entendeu? Os caras estavam acostumados, o Intermunicipal terminou o jogo, os caras vão lá tomar uma cachaça, né? É. É, é de praxe. Só que, porra, no Rio, porra. E os caras, eu acho que não se tocaram, o cara era profissional. Não era mais uma liga madura que eles estavam, né? Mas, enfim. Foram aparecer só na segunda. Aí a casa caiu pro lado deles. Quatro dias. Sabe onde eles estavam? Aonde? Posso falar? Pode, no puteiro. No puteiro. Você acredita? Eu não gosto que eu acredito. Quatro dias no puteiro, velho. Eu só faltei dar nesses caras, velho. Falei, porra, tem que dar uma surra nesses caras, bicho. As chances da vida dos caras, e os caras fizeram uma merda dessas. Aí o que aconteceu? O Fluminense contratou o GUM. No lugar do Luiz Antônio, trouxe o GUM, que era da Ponte Preta. E Luiz Antônio ficou a ver na Viu. O Paulinho, eu ainda coloquei na época no Bragantino, que era o Marcelo Veiga, que já faleceu. Na época o Marcelo ouviu falar do Paulinho, me ligou. Tinha me mandado até um gol do Paulinho. Eu falei, esse jogador é seu. Eu falei, é. Porra, traz pro Bragantino, cara. Falei, olha, vamos trazer. Só que chegou em Bragantino, ele fez a mesma coisa. Prontou de novo, enfim. E não foi pra lugar nenhum, né? Ou eu sei, eu só vou pedir um favor pro Léo, se o Léo estiver ouvindo, só pra fechar o retorno da TV que tá aqui dentro do estúdio, Léo. Só pra tirar esse retorno. Queria perguntar sobre o Romário. O Romário, então, pode-se dizer que o Romário é meio que um padrinho. O mentor. O mentor. É o mentor. Que ele tinha que tomar uma surra todo dia pra ter feito isso comigo. Puta merda. E você falou sobre o Romário, a gente vai falar muito sobre Corinthians, tem muita...